Oi Alba e família está começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo se você gostou de curtir o canal porque hoje eu vou gravar hoje eu vou gravar hoje eu vou gravar um reato muito foda mas primeiro de tudo você tem que fazer o que mano já quero de falar curtir o momento se inscreva no canal porque o meu o nosso o seu o deles o que o nosso canal tá crescendo bastante sem precisar passar por cima de ninguém e se você tem um sonho nunca desistir apenas começa acredita porque um dia vai chegar o dia rapaziada hoje eu vou lançar um set set de maloqueiro 2 tá ligado com mc capela tp da vs cadu neguinho do cacheta que an e mcdd tá ligado ó aqui tem um comentário aqui ó mano o mcdd puxou a referência e fez a gente voltar a adolescência então bora pro reato de foda se você gostou tá ligado ofício é loupa no time dois mil anos depois depois é o bonde da juju é o bonde da juju é o bonde da juju nós não segue a moda é os modinha que me segue o meu guarda-roupa dá pra entrar pra história tanta raridade tá parecendo museu se fizer as conta vai ver que eu gastei uma nota mas quem gosta gasta e não se arrependeu o que nós porta não se tem nas loja o clê no porte me deixou mais forte nunca fui moda mas não sai de moda não é nessas que o jacaré se morde então respeita a o clê ó que ta passando o meia bermuda camisa e boné o clê da cabeça aos pés então respeita a o clê ó que ta passando o meia bermuda camisa e boné o clê da cabeça aos pés contra a ariana estatística dos oponentes preto destaque no mau chave o bigode atrai puta o fardamento é romeu 2 e a toca da medusa a cor da corda fera inveja de aguazão que tuja malucleiro bandida visão ampla vesta do crime organizado é mais de cem malandra no console tem peixe a flor e a glocada que canta pra esses que paga de cão solate mas não vão ver se virei disparei desses parasita nois não acompanha a moda a moda é nois que dita tô no pião de avalanche gascanho do mel de ablante que sobe não é a da bica já tô de agota nesse vício não é brincadeira já noé é vacidreira nois vem pa marular a brisa bate forte os vidro da naveira segura a fumaceira se casos bota nois tão respeita a ok ok tá passando meia bermuda camisa e boné ok da cabeça aos pés então respeita a ok ok tá passando meia bermuda camisa e boné ok da cabeça aos pés sonho de molequinho portal da gascã rodar ticão daquele espelho com garfo no emblema a fleck jack a fleck low deixa passar da cara e a penino olhar no preto que fica o escama e vai de bigode infininho cabelinho na escova prata combinando com o time bombe a boca sempre com o verdinho bolche de folha minuto imagina eu saquei pro pião com a louca leva mano que eu já andei ctem nada na antiga se hoje nós pode estar botendo uma a released chapao blogou cley no vot o pleno boot na berm camisa e E se for pra som de malandro, liga no ladrão Leva a mão não que eu já andei, cê tem nada na antiga Se hoje nós pode, tá botendo nova, mó chabão Oakley no pote, Oakley no boot, na berm camisa E se for pra som de malandro, liga no ladrão Só respeita, Oakley ó que tá passando Meia bermuda, camisa e boné Oakley dá cabeça aos pés Ó respeita, Oakley ó que tá passando Meia bermuda, camisa e boné Oakley dá cabeça aos pés Tá verão no pé, só joia rara Gold na cara, protege do som Vem da pena, eu sou moleque, antes de 2007 Eu já portava os kit look, cês aí pagando o pau Quem não tem colírio, usa o acu no escuro 24k na face, 24k no pack Quem vem pra zoião, pago tudo que eu consumo Romeo e Romeo, dois com as armas são X metal Efei a medusa no pião comigo Jet de bandido, balanço um brela que elas gostam Tá na picadilha, nosso objetivo Oakley é o que nós usa, Oakley é o que nós porta Com chave de ouro eu abro porta Cansei de usar grife, mão da tua Separa só as núcleo e cabulosa Que já já eu tô passando pra buscar Então respeita, Oakley ó que tá passando Meia bermuda, camisa e boné Tem Oakley dá cabeça aos pés Então respeita, Oakley ó que tá passando Meia bermuda, camisa e boné Tem Oakley dá cabeça aos pés O sonho do menor era porta ouro Caiu pra pista e foi no cor Barulhando com a medusa em cima da MT-09 As bebelas sabem que é um atlete Que conta foi e usa três lista Que viajou lá pro lado da França Que tava de ouro e com as foto na mídia Você pergunta qual é o vulgo preto Um quebrado inteligente Que de dia tá de juju A noite troca o kit, coloca a pena No pé vai logo a fleca Pelé vai tomar a Blitz Tá comum, já tá normal Um quebrado a ser sorridente Que o sorriso tá valendo Uma, evoquina os dentes Quem nós tem de ele que é com o dono da Blitz Nós os denta pros bacana Na quebrada é sem estresse De chinelo operativo e a bermuda ADS Quem vem não entende nada Só entende quem conhece Boy só chama de juju Nós usando só double S E folga no teto da Porsche Separei doze contos pra gastar no shopping Não vou mentir que o sonho do molecote Era o mizuneiro, o Evie Prost A Juliet é meu amuleto da SOT Ela ataca em vez, pico se morder De whisky e red, por na mão passei de Oakley Passei de Oakley, fui passei de Oakley Moleque doido do jeito, que as paquicinha gostam Bolinha oval no peito, elas não aguentam A Juliet combina com meus kits da Oakley Mais impresso pra você, usar com a Lala Black low, black jack, ocletif, a strip Camisa bermuda com o oi estampado na meia O titano no próprio modista Oakley, Oakley, olha o kit, olha o kit, olha o kit, olha o kit Oakley, Oakley, olha o kit, olha o kit, olha o kit, olha o kit É o bicho, a receita, ó Oakley, ó que tá passando Meia bermuda, camisa e boné Oakley, Oakley na cabeça e os pés Só respeita, ó Oakley, ó que tá passando Meia bermuda, camisa e boné Oakley, Oakley na cabeça e os pés É o bonde da Juju 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 Oakley Eu, é o kit, tô cortando Tô votando, tô votando, tô votando Votando, tô votando Votando, tô votando Votando Votando, tô votando Votando, tô votando A cara e pé na porta contra a mão da moda Não me acompanha Tô fodando Todos os MCs ficou absurdos Mas o que mais to Mano, o MC que mais ficou absurdo Que mais tipo representou Tá ligado? Aqueles okay dos antigos Na marca Oakley Foi MCDD, tá ligado? Porque você vê mano Tá saindo de Oakley, tá ligado? Explaine de cantão mano lembrar muito antigamente 2007 tá ligado 28 lá mano ele lançou a casa no diogo tá ligado tipo mano ouvindo assim tá ligado ele cantando abaixo aquela energia sabe de chorar tá ligado tipo eu fiquei tá arrepiado mano porque tipo de cantando assim sabe aquela energia passei de o clipe é com o clipe bombeita mano tá ligado família só quem é daquelas antigas vai entender o que eu tô falando porque tipo ele canto na cima na boca arrepia mano e daí tipo pai você votar no passado mano e lembra daquela vida em cdd mano que tava em alta e é isso aí mano se você gostou curte e comenta se inscreva no canal porque eu não vou nem falar que eu gostei porque eu amei principalmente a parte do mcdd mano você é louco e é isso aí se você gostou curte e comenta se inscreva no canal e se você tem um sonho mano nunca desistir apenas começa acredita porque um dia vai chegar o dia nada para deus impossível quando você tá lutando tá acreditando tá precisando 100 pessoas a passar por cima de ninguém e esse foi o react de hoje passei de o clipe o blog reagindo estamos juntos aqui é mano mcdd apresentou mano você é louco tamo junto tá no tô no meu corte fazendo a minha grana tô seguindo o meu próprio plano devo nada para ninguém você não tava do meu lado quando eu tava só imaginando onde ia chegar o que eu tive que fazer hoje parece que eu tô